Didi Carlos Eduardo, estilo favela, seu novo conceito em moda masculina, a lojinha tá online. Vê a nave e ela chora, senta aqui no meu colo, esqueci o banco do carona, hoje é mulher de negócio. O que é de que eu faço? O que é de que eu faço? É só você jogar por cita, por menos telhona, a lojinha tá online. O que é de que eu faço? O que é de que eu faço? O que é de que eu faço? É só você jogar por cita, por menos telhona, a lojinha tá online. Terra tá virando boboja, tô estejona. Terra tá virando boboja, tô estejona. Porta, 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 rádio, tem que falar do estado, porta, ceia de dinheiro, não tem seu cartão por nada. Esse é o Dizan de R.V., caralho, só lança brava, a lojinha tá online. O que é de que eu faço? O que é de que eu faço? É só você jogar por cita, por menos telhona, a lojinha tá online. O que é de que eu faço? O que é de que eu faço? O que é de que eu faço? É só você jogar por cita, por menos telhona, a lojinha tá online.